Venha participar da Semana de Pentecostes 2022 Após dois anos sem essa festa que marca o calendário litúrgico aqui na Arquidiocese de Brasília Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando O porquê de uma semana em preparação para Pentecostes É uma semana porque, primeiro que foi me revelado há 23 anos Que a gente deveria fazer desse modo E desse modo foi o que aconteceu com os aportos e com Nossa Senhora A partir do momento da assunção do senhor Eles entraram no cenáculo naquele domingo da ascensão do senhor E só saíram no domingo de Pentecostes, dando assim oito dias, uma semana inteira E é assim que a gente tem feito, porque é assim da vontade de Deus E nós estamos fazendo já há 23 anos desse modo Essa semana é 24 horas direta de oração Da ascensão do senhor até o encerramento da festa de Pentecostes Com o ídio em paz e o senhor vos acompanha Sim, senhor, eu te seguirei Quero alcançar o melhor lugar A gente tem feito, mas o senhor que está se tornando aqui A gente tem feito, mas o senhor, o senhor, eu te seguirei Quero alcançar o melhor lugar Com o ídio em paz, mas o senhor, eu te seguirei E o senhor, eu te seguirei Obrigado.